Como é que surgiu essa história do amor materno, tá? Então, até o século XVII, aproximadamente, a gente tá falando lá de idade média, tá bom? Se a gente pegar a história realmente da família e estudar a história da família, sabe quando a gente tá saindo dos primórdios, o homem, né, primata, índia, lá na... né? Como que era as famílias? Existia eu, meu marido e meu bebê, meus filhos? Não existia isso. Isso é coisa de lá na frente, depois, quando veio existir a propriedade privada. Antes, o que existia era sentimento de nosso, não existia sentimento de eu. Eu não fazia comida pra mim, pro meu marido e pro meu filho. Era o meu bando, ia caçar, ia pescar, ia colher, ia fazer pra todos do clã. Então, todas as mulheres pertenciam a todos os homens do clã, todos os homens pertenciam a todas as mulheres do clã, todas as crianças pertenciam a todos os homens e mulheres do clã. Com o tempo foi passando, aí começou a existir mais o sentimento de propriedade privada, de meu, de eu, tá certo? Necessidade de realmente você dar nomes a parentes, porque muitas crianças estavam nascendo com anomalias, porque mãe tinha relação sexual com o filho, pai com a filha, irmã com o irmão, tá certo? Porque isso também não tem nada a ver com instintos, tem a ver com aprendizagem também, né? E aí eles foram percebendo, olha, precisamos então dar nomes. Aí vem nome de filho, pai, mãe, irmão, tá certo? Pra que não pudesse mais ter essas relações sexuais e as pessoas sobreviverem. Porque se não tem gente, não tem gente pra ajudar a matar os animais, não tem gente pra ajudar a colher, a fazer a comida. Então precisa de gente pra nossa espécie sobreviver. Entende? Então tiveram que dar um jeito. Então aí vai passando-se os séculos e as coisas vão se aprimorando, começa a ver a necessidade aí dessas nomenclaturas, dessas organizações. E aí